Oh, paixão! Manda-me mais tarde, manda-me mais tarde Sim Manda-me mais tarde Sente o floro de joelhos, o perdão Vou sentir bem juízo Mas eu vou tentar te procurar Tentar bem juízo De um erro e uma loucura dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios da matice em que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz o meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço